Devíamos dizer a verdade e acabar com este sofrimento, com esta miséria, acabarmos as guerras. Ainda há muita história por contar. Nós nunca podemos fazer tal coisa. A verdade iria matar-nos a todos. Não perca o rumo da nossa história. Lutaremos. A Rainha e a Bastarda. Esta quarta-feira, logo a seguir ao telejornal... A Rainha não é santa! Então salve o meu filho! Na RTP1.